O Ministério da Justiça e Segurança Pública está realizando uma mobilização nacional de identificação de pessoas desaparecidas. O lançamento da campanha de mobilização em todo o país terminou no final do mês de agosto, mas esta campanha para identificação de pessoas é permanente. De janeiro a agosto deste ano, a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso já registrou 543 ocorrências de pessoas desaparecidas, 478 já foram localizadas. No momento, existem 65 pessoas desaparecidas aqui, na Baixada Cuiabana. No Estado de Mato Grosso, esse número é ainda bem maior. Lembrando que os postos da Politec aqui em Cuiabá estão localizados no bairro Carumbé e no bairro Jardim Universitário. Lembrando que o primeiro passo a fazer quando uma pessoa desaparece na sua família é fazer um boletim de ocorrência na delegacia de polícia. Todas as famílias que possuem familiares desaparecidos devem ir à polícia fazer o BO, registrar sua ocorrência, informar quem é que está desaparecido, todos os dados que tiver a respeito desse desaparecimento para poder encontrar essa pessoa. Na unidade da Politec do bairro Carumbé, em Cuiabá, presenciamos um exame de DNA de um senhor com um parente desaparecido há dias. Ele não quis gravar entrevista, mas permitiu a imagem da captação do DNA feito na boca, através da saliva. Este perito criminal da Politec explica a importância deste exame para a identificação de pessoas desaparecidas. Muitas vezes, esse familiar desaparecido pode ser um corpo que a gente tem no IML que já foi periciado e não tem para quem familiares reclamando. Então é importante que os familiares venham para a gente descobrir se por acaso existe algum familiar que já foi periciado e precisa ser devolvido às famílias.